O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou, a nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho. Zero operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Meu nome é Joanilde, sou de Joinville, Santa Catarina. E eu quero deixar meu testemunho. Eu lutava cinco anos pelo meu aposento e no terço de São José eu coloquei um papelzinho embaixo do rádio e em 15 dias saiu meu aposento. Fiquei muito grata por isso. E o meu segundo testemunho é que eu estava separando do meu marido por causa de bar, de bebidas. E eu dobrando meu joelho e pedindo a Deus e rozando todos os dias com o padre nas horas das orações dele. E devagarinho eu estou alcançando mais uma graça que ele está largando do bar e está sendo um novo homem. Evangelizar é preciso. Ajude, colabore, gente. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso quer atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Anunciamos o Evangelho. Praticamos a caridade. Clamamos pela intercessão divina. Vai dizendo para Deus que você quer receber esta força dual. Vivenciamos a palavra. Experimentar o seu modo de amar e um amor que procede de Deus. E abraçamos a devoção às Santas Chagas de Jesus e à Nossa Senhora do Carmo pela intercessão de São Pio de Pietreutina e a proteção de São José. Cada carisma da obra evangelizar é uma coluna que sustenta a missão. Na palavra, na oração e no serviço. Comunicamos, acolhemos e vivemos a boa nova de Jesus. Só posso dizer obrigado, Deus, por ver um povo com tanta fé. para amar o próximo, para transformar vidas. Evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. o Senhor o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã, o nosso horário marcado e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto